Olha só, o Piauí tem uma meta ousada de diminuir pela metade o número de mortes no trânsito nos próximos sete anos. Preste atenção nesse dado, gente. Por aqui, a média de mortes é 73% maior do que a média nacional. Nosso trânsito mata muito. A Sheldon Magalhães tem detalhes sobre esse plano. Acompanhe. A meta é reduzir em 50% o número de mortes no trânsito até 2030 em todo o estado. Nós perdemos mais vidas no ano passado, por exemplo, para acidentes de trânsito do que homicídios, do que assassinatos. Então é claro que esse é um tema que preocupa muito o poder público e nós não podemos ficar parados. E é uma política pública relativamente de baixo investimento, mas que precisa da participação e da integração de diversos órgãos. Por isso a ideia do pacto, para envolver várias entidades, vários órgãos do governo e de fora do governo, para a gente reduzir até 2030 a metade esse índice de mortes por acidente de trânsito. Especialmente motocicleta, que é responsável por quase 70% desse indicador. O programa contará com o apoio de diversas secretarias. O DETRAM Piauí vai exercer um papel fundamental e buscará ter unidades móveis nos 224 municípios, para facilitar a regularização dos condutores e dos veículos. Dentre as ações que serão implementadas, está a criação de uma plataforma de informações sobre acidentes, para ajudar no monitoramento e na adoção de medidas emergenciais. Ações educativas e uma intensa fiscalização na formação de novos condutores também serão prioridades. Trabalhar forte na educação, na sinalização das vias, na infraestrutura, mas especialmente na fiscalização forte na capital e no interior do estado.